Os problemas da saúde indígena no Amazonas vêm sendo denunciados há pelo menos dois anos, não é Roberto? E atendimento precário, falta de transporte para os doentes, de equipamentos e também de profissionais para atender a quem precisa. Pois é, são algumas das denúncias feitas pelos próprios índios. A situação ficou tão complicada que o Ministério da Saúde decidiu intervir. E aqui no estúdio a gente conversa com o secretário especial de saúde indígena, Antônio Alves, que vai falar sobre essa intervenção. Como vai, secretário? Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo ao Ponto Crítico. Que providências que estão sendo efetivamente tomadas com relação a esses problemas que a gente acabou de falar? Em função dessa realidade, foi que o presidente Lula e o ministro Temporão, em 2009, tomou a decisão de criar uma secretaria especial no âmbito do Ministério da Saúde, que é a administração direta, para transferir a competência da coordenação dessas ações da FUNASA para o Ministério da Saúde. Nós, desde lá, vimos trabalhando. A secretaria foi criada em 20 de outubro do ano passado. E nós, então, estamos organizando a secretaria. E a grande medida anunciada agora no dia 19, Dia Nacional do Índio, foi justamente o atendimento a uma das principais reivindicações da população indígena, que era a autonomia dos distritos sanitários. Aqui no estado, nós temos sete distritos sanitários especiais indígenas, que, a partir da sua autonomia, poderão se organizar onde estiverem. E aí temos, de sei, que se localiza em município bem afastado, que anteriormente dependiam de vir até Manaus para comprar qualquer coisa, ou fazer um contrato de manutenção de veículo, medicamento. E agora, com autonomia, esses distritos podem fazer isso tudo nas suas próprias cidades. Fazer contratos com empresas locais que poderão atender rapidamente, com mais facilidade. Menos burocracia, então, né? Menos burocracia, agilidade no processo e a solução perto de onde estão os problemas e também a população. Então, favorecendo, inclusive, o controle social indígena sobre as nossas ações, que é um ponto forte também do subsistema de atenção à saúde indígena. Pois é, na semana passada, inclusive, teve intervenção no DSEI, né? É, nós fizemos o DSEI Manaus, ele tem uma característica especial, porque ele se localiza na capital. E nós temos aqui também, fica sob a coordenação desse distrito, uma CASAE, que é a Casa de Saúde Indígena. Que é um local que recebem os indígenas que vêm dos outros seis de seis para a capital, quando se necessita de um atendimento referenciado no sistema de saúde, de média ou de alta complexidade. Uma cirurgia, um parto, uma cesárea, um exame complementar, quando se precisa, já que a CESAI e o DSEI oferecem atenção primária nas aldeias. O atendimento complementar é feito por meio do sistema de saúde e da sua organização em cada estado, em cada capital. Então, esse DSEI aqui, ele tem essa característica de ser num local que tem recebimento dos índios de outros distritos. Daí, essa intervenção que nós colocamos agora, respondendo pelo distrito, uma pessoa que tem larga experiência de gestão, é a nossa servidora do Ministério da Saúde, e que vai dar andamento a essas questões e, com o DSEI autônomo, facilitar mais ainda esse trabalho aqui. Só que ela substituiu o indígena, né? Então, eles não... Não, não. Ele não substituiu o indígena. Quem estava... Não, ela, a pessoa que estava, não era indígena. Não. Era um servidor da própria FUNADA que veio para a CESAI e que agora entra essa senhora, que é a nossa servidora do Ministério da Saúde. Certo, tudo bem. Secretário, assim como gestantes e idosos, os índios foram prioridade, estão sendo, na verdade, prioridade nessa última fase agora da campanha contra a gripe A, não é isso? Em termos de balanço, a gente já sabe quantos índios foram vacinados? Nós temos o chamado Programa Nacional de Imunização Indígena, que ele vai de 23 de abril a 22 de maio e a nossa meta é vacinar 92 mil pessoas. A gente já sabe quantos foram vacinados? Desde idosos, crianças de 0 a 5 e, inclusive, as mulheres em idade fértil. Então, nós começamos esse trabalho agora, no dia 22 de maio, que nós teremos o balanço final. Mas as equipes já estão em campo, em vários locais, com as suas programações, cada um de acordo com a sua peculiaridade, porque são locais de difícil acesso e foram escolhidos esses de seis justamente porque são áreas que a vacinação tem dificuldade pela própria localização de cada aldeia, porque nossas equipes vão às aldeias para fazer a vacinação. Nós temos um problema localizado aqui em Manaus, não sei se o senhor já está sabendo disso, é que cerca de 300 índios ocuparam uma área lá no Tarumã e essa área é uma área muito suja, inclusive até lixo hospitalar foi encontrado ali. A gente sabe que os indígenas têm um problema de imunidade, têm uma imunidade diferente dos não indígenas. Se a secretaria já tomou conhecimento disso, alguma providência já foi tomada ou pretende ser tomada? A nossa missão específica é o atendimento do indígena na aldeia. Essa é a competência da CESAI. O atendimento na cidade, no município, é competência do sistema de saúde. Mas já fizemos, eu passei aqui no sábado, no domingo, fiz a reunião com o doutor Alicrim, que é o secretário estadual de saúde, fomos para Tabatinga para fazer o lançamento do Programa Nacional de Imunização e da chamada Semana de Vacinação das Américas e já conversamos com eles sobre de que forma a Secretaria de Estado da Saúde e a Municipal de Saúde de Manaus pode garantir essa assistência dos indígenas que hoje estão nas áreas urbanas, que é Manaus e também que estão localizadas em outros municípios quando eles vêm e ficam morando na cidade. Secretário, a gente já tem pergunta aqui pela internet. O internauta pergunta o seguinte, sabe-se que muitos indígenas consomem drogas ilícitas no Amazonas. A que ponto a FUNASA pode combater isso? O senhor pode falar a respeito? Primeiro, informar ao internauta que não é mais a FUNASA, agora é a CESAI, um órgão do Ministério da Saúde que foi criado com esse aspecto. E nós temos aí uma discussão e um programa sendo definido em âmbito nacional com o Ministério da Saúde, a Presidência da República, o Ministério da Justiça e outros ministérios afins para o enfrentamento do problema da droga e do álcool. Do álcool já vem sendo uma campanha antiga e agora enfrentando o problema do crack, da droga quilícita. É nossa meta contribuir nessa campanha, nesse enfrentamento, porque vem afetando também a população indígena e a CESAI tem essa preocupação de preservar e oferecer ação de qualidade aos povos indígenas. Houve também um caso aqui na cidade de um índio que fez uma cirurgia no esôfago e a cirurgia foi bem sucedida, ele estava na UTI, na Fundação Secona, inclusive, e foi transferido para uma enfermaria comum. Com uma imunidade diferente, como a gente falou ainda agora, ele pegou a infecção hospitalar e foi a óbito. Quer dizer, essa campanha de imunização é extremamente importante. Os povos indígenas têm consciência de que eles precisam, nesse contato que está sendo cada vez maior com as populações não indígenas, dessa imunização de forma muito forte? Não só têm consciência, como vêm colaborando e eles querem que essa campanha chegue até eles. Muitas vezes não chegava porque é a dificuldade do acesso. Mas a nossa meta, como eu lhe disse, e foram definidos locais justamente em função da dificuldade do acesso, foram os critérios que nós utilizamos. Então, nós queremos levar esse programa nacional às áreas mais remotas possíveis e atingir 92 mil indígenas no Brasil. Há alguma parceria com a Suzano, por exemplo, para que esse atendimento seja muito mais eficiente? Sim. A campanha de vacinação é sempre feita em parceria com o Estado e com os municípios onde vivem e moram, onde estão as aldeias que localizam os indígenas. Além disso, há parceria com a Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, que é quem tem a competência de coordenar nacionalmente o Programa Nacional de Imunização, que, aliás, é um dos programas mais bem avaliados no mundo de imunização. O PNI, inclusive, é uma das ações do SUS que é avaliada por toda a sociedade, independente da sua classe social. Bom, secretário, dia 19 de abril nós recebemos alguns indígenas aqui no programa e eles se mostraram muito confiantes nesse projeto da Secretaria, na substituição da Administração da Saúde Indígena da Funasa pela Secretaria. E a gente faz votos que realmente dê certo, que vocês consigam realmente chegar à meta, ao objetivo. É, nós estamos aqui, eu cheguei ontem, antecipei a minha vinda, inclusive, para que nós possamos dar todo o apoio à da Ciline, que é a nossa gestora que está assumindo, e solicitamos a colaboração do povo indígena, que nos dê o tempo para garantir as modificações necessárias e oferecer ações de qualidade a todas as suas famílias, é o nosso objetivo. Ok, muito obrigada pela participação, sucesso, é o que a gente deseja.